da formação de hoje? Acho que está a ser uma formação espetacular a nível pessoal eu já tinha tido algum contacto com este modelo até porque foi criado pela Catarina, minha irmã mas tão a fundo nunca tinha e acho que a partilha de experiências de pensamentos e mesmo a diversidade etária acaba por acrescentar muito a este dia só tenho mesmo pena que seja só um dia acaba por acrescentar sempre o maior importante que há aqui a falar Veste a pôr em prática aqui algumas estratégias que aprendemos hoje? Eu vejo-me a pôr em prática o modelo todo acho que é um trabalho é um trabalho na realidade desenvolver este modelo para nós próprios é mesmo um trabalho e é um trabalho a full time e acredito que acredito e já comecei aqui a dar os primeiros passos para o desenvolver mor為什麼ativo com os pôr em prática e a gente能 chegar até o seu trabalho a gente pode acompanhar e vai lá e vai lá Obrigado.